Então, bem-vindos aí, pessoal, para mais um nosso vídeo de atualização de carteira, atualização do cenário econômico para investimentos aqui para vocês. Um mês bastante conturbado, a gente teve muita live aí na segunda-feira, muita notícia importante, muita coisa mudando de cenário, que basicamente o que a gente faz é dois objetivos aqui, dar uma resumida de como está o cenário todo e um pouco mais para a prática. A gente divide em quatro partes, a primeira parte é Brasil, a segunda parte é mundo, entendendo como é que está o cenário de investimentos para o mundo, para quem gosta de investimentos internacionais e tudo isso. E a terceira e a quarta parte, que fica só para assinantes fechados, que é o que a gente está fazendo exatamente com a nossa carteira, com os nossos ativos aqui, e umas simulações de portfólio para vocês entenderem o que fazer na prática e entender exatamente como tinha que estar balanceada a sua carteira e como você vai ajustando isso até chegar em uma carteira super profissional, tá bom? Então, primeira parte aqui, a gente vai ir para a parte de cenário Brasil, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem aqui é que a gente sempre começa pela parte do cenário político e do risco país, né? O que a gente tem aqui de cenário político e de risco país no momento? A dívida pública, como a gente já sabe, está bem acima da nossa média normal, né? A gente falou muito nas atualizações dos meses anteriores que isso ia acontecer, não é surpresa para ninguém, mas é algo que tem que estar no radar, né? A gente não pode ser tomado pela euforia e esquecer de olhar para algumas coisas que podem complicar o cenário ali na frente, caso isso não seja bem endereçado, né? A gente está com a dívida bruta que atingiu 6,67 trilhões em janeiro. Isso representa praticamente 90% do PIB, né? Na nossa série histórica, desde 2013, em 2013, na série histórica, quando você vê, ela vem aumentando, em 2013 ela era 51,5%. Isso não é uma coisa só de Brasil, a gente vai falar disso na parte de mundo ali também, né? O mundo inteiro está mais endividado. Obviamente, países emergentes, tipo o Brasil, isso é um problema maior, né? Porque a gente, nossa dívida ficou mais cara, nossos juros tendem a aumentar ali na frente, principalmente o juro longo, não essa taxa Selic aí, a gente vai falar disso também, tá? Então, e nossa média também está maior do que a dos países emergentes, tá? Qual que é a nossa consequência aqui? Primeira coisa é o aumento do risco país, né? Então, o que significa isso, né? Quando a gente está falando de risco. Isso pode levar a um aumento da taxa de juros mais cedo, né? Por que isso? Porque a taxa de juros vai subir um pouco mais, mais cedo ou mais tarde, porque ela está em um patamar que não é o normal, né? Nós vamos falar de taxa de juros disso aqui já já. Está com juros negativo, né? Juro real negativo. A gente tem juros de 2 com inflação de 4, 5. Então, juros real negativo de 2, 3, né? Por quê? Então, essa subida que deve ser gradual, a gente viu um aumento da Selic agora já essa semana, ela pode ser que ela seja mais rápida do que antes, porque taxa de juros é basicamente o que você paga pelo risco, né? Quando você pega um empréstimo, um banco, se você é um bom pagador, tem um bom histórico, tem muita garantia para dar, você paga um juros menor, né? A mesma coisa que dão dívida pública brasileira, título público, título público é uma dívida, né? Então, esse prêmio de risco Brasil aumentou, mas a necessidade de conter inflação pela alta do dólar, vamos falar disso aqui já já também, isso pode fazer com que o juros subam um pouco mais rápido do que alguns esperavam, né? Apesar de que a gente não ache que o juros vai disparar para cima e voltar para dois dígitos, nem nada disso, nós vamos falar disso aí mais. Mas ele pode subir um pouco mais rápido, pode gerar alguma turbulência aí. E os juros mais altos, o que significa isso? Uma recuperação mais lenta, porque o juro baixo estimula a economia, você faz mais financiamento, você compra carro, você compra imóvel, você compra parcelado no crediário dessas lojas, enfim, isso é a população como um todo, e a economia recupera mais rápido, essas empresas podem tomar crédito para continuar fazendo investimento, expandindo, gerando emprego, etc, tá? E valuations mais descontados, como a gente já falou aqui várias vezes, quando você calcular a valuation, que é o valor do que ele ativa o vale, independente do preço dele na tela, a taxa de desconto geralmente é o juro longo, não é o juro curto, que isso aqui é importante. Mas se o juro longo subir também, isso pode afetar. Isso é uma coisa importante que muita gente não entende, porque acha que é o juro curto, é a taxa selic que a gente usa para descontar esses fluxos de caixa para o futuro e trazer para o valor presente. Bom, segundo ponto importante que a gente tem observado, o executivo, que é presidente, ministros, etc, em guerra novamente com governadores, não chega a um consenso, tanto em questão de vacinação, quanto de lockdown, quanto de medidas econômicas, etc. Então, existe uma falta de sincronia no que vai fazer, isso é qualquer, você imagina um trabalho em grupo, que cada um quer uma coisa, e está todo mundo brigado, ou uma empresa que cada um quer uma coisa ali dentro, vocês não têm uma visão única, e está todo mundo brigado. Obviamente, não vai andar, vai andar pouco. Então, a gente tem um cenário grave, de leitos faltando, número de mortes e internações escalando, isso é de verdade, vocês sabem que eu trabalho com hospitais, então vejo isso aqui, todos os dias faltando leito, infelizmente. Então, a gente negando vaga todos os dias, a gente expandiu bastante, isso não é só aqui no nosso, nem em todos os outros hospitais da cidade, mas isso é no país inteiro. Infelizmente, é a realidade, não é a mídia, nem nada disso. A vacinação está fraca, e as negociações lentas, então, a gente vai falar disso, mas quando a gente compara com outros países, a gente está bem atrasado aí, não somos os piores, mas longe de estarmos num nível bom. Lockdown se estendendo, então, a economia é fechada, troca de ministro da saúde, a gente viu que agora entrou o Marcelo Queiroga, o quarto ministro da saúde, nos últimos 12 meses, menos de um ano, isso gera, obviamente, instabilidade e insegurança, você tem instabilidade, instabilidade gera menor confiança, menor confiança, maior prêmio de risco, maior prêmio de risco, juros mais altos, é isso que a gente tem visto, por isso que o nosso juros longo está muito alto, curva está muito inclinada, nós vamos falar disso aqui já já também. E nós estamos vendo o presidente com um tom mais populista nas últimas semanas, isso aqui independente de ideologia, de quem você é eleitor ou não, são fatos, então, o que a gente teve? Demissão de presidente da Petrobras, teve atrito com o presidente do Banco do Brasil, que estava tentando reduzir custos no banco, que era o correto, inclusive, ele já deixou o cargo dele à disposição e vai sair também, provavelmente, por mais que o mercado tenha intervido para o presidente não demitir ele, mas ele vai pedir para sair. Interferência na PEC emergencial para retirar limite de gastos, então, o presidente queria que não tivesse limite de gastos, que é o nosso teto que ancora um pouco a nossa confiança e um pouquinho do que a gente tem de, vamos dizer assim, juiz e disciplina fiscal, que gera confiança no investidor, no investidor tanto nacional quanto no estrangeiro, principalmente. E também na PEC emergencial, algumas interferências para beneficiar a base eleitoral do presidente, que são policiais e militares, que ele queria que ficasse de fora de qualquer tipo de ajuste aqui. Então, isso são interferências, ponto final, independente de posicionamento político. Na parte do fiscal, o que é fiscal? É dívida pública. Eu estou falando de Ministério da Economia, desculpa. É diferente de parte monetária, que é Banco Central. Está falando de dólar, juros, câmbio e inflação. Aqui é parte fiscal, dívida pública, arrecadação via impostos e onde está gastando com gastos maiores de infraestrutura, investimento, saúde, educação, etc. Ganhou um respiro, gás, graças a essa também PEC emergencial. Então, aqui tem um lado bom também. Então, ela passou realmente dentro do teto de gastos. Muita gente tinha medo de ela passar sem o teto de gastos. Tiveram, sim, algumas flexibilizações, mas, no geral, foi boa. Com muita luta do Ministério da Economia, como eu falei, o próprio presidente, obviamente, outros políticos que queriam ajudar a sua base, estavam tentando tirar um monte de limites da PEC emergencial. Isso dá espaço para o Banco Central subir juros um pouco mais lento, graças a isso aqui. Então, essa subida de juros mais um percentual da dívida mais alta também pode gerar um custo da dívida mais alto. Então, a gente está com dívida de 90% e um juros sendo pago em cima dessa dívida maior, a gente vai falar disso aqui já já, esse custo da dívida fica mais alto. Então, é o seguinte, o fiscal ganhou um respiro. Ele ganhou, tipo, um tempo. Ganhou lá uma de pirona para passar a febre, mas não matou a infecção, não deu antibiótico. O antibiótico chama reformas, reformas estruturantes. O que é reforma estruturante? Reforma que muda, de fato, a direção do país. Então, reforma tributária, reforma administrativa, esse tipo de coisa. Então, o fiscal vai piorar de novo, ele continua gastando mais do que arrecada, se não tiver reforma estruturante, de verdade. Isso aqui ganha um tempinho a mais, rola, empurra com a barriga, rola um pouco mais para frente, depois vê o que faz. Basicamente, é isso aqui. O Supremo Tribunal Federal, quando a gente falou aqui, anulou a condenação do Lula e deixou ele elegível também, sem questões ideológicas. Se o Lula é ruim, se o Lula é bom, se o Bolsonaro é ruim, se o Bolsonaro é bom. O fato é que a gente tem grande chance de ter, se isso continuar e não tiver nenhuma reversão, Lula e Bolsonaro em 2022. Se continuar assim, como eu falei, pode ser que não, a gente vai atualizando isso aqui todo mês para vocês. Se isso acontecer, o grande problema é a gente ter, mais uma vez, uma eleição muito polarizada. Então, quando a gente tem uma eleição muito polarizada, ou seja, muito direita contra esquerda, bem contra o mal, qualquer coisa nesse sentido, independente do que lado você está achando, muito extremista, isso leva, primeiro, à desunião do país como um todo, dos políticos como um todo, mas também um tom muito mais populista, porque você precisa, numa eleição muito polarizada e acirrada assim, apelar para promessas populistas que a gente sabe que só ajuda no curto prazo, parece que ajudou alguma coisa, mas no longo prazo a conta chega muito pior, geralmente gera mais desigualdade social. Então, o pobre paga essa conta maior ainda do que o rico, todos pagam, mas o pobre paga mais ainda. Julgamentos do Lula só vão acontecer após 2025, 2026, porque, teoricamente, anulou tudo, então os juízes vão ter, lá do Distrito Federal, saiu do Paraná, de Curitiba, foi para o Distrito Federal, e cada um vai ter que dar seu aval daquilo ali. E é material pra caramba. Então, até revisar isso tudo, estima-se que até mais ou menos 2025, 2026, para conseguir revisar isso tudo. Então, teoricamente, se não tiver nenhuma condenação, o Lula é réu e outros processos também, em 2022, o Lula vai estar elegido. Como eu falei, isso tira chance de qualquer candidato mais voltado ao centro, mais pró-mercado, mais qualquer coisa assim, independente se você é a favor ou não, pra mercado isso é bom. O Lula tem usado um tom mais moderado, tentando atrair o centro nos seus primeiros discursos, vamos ver como é que vai ser isso. Uma coisa que é importante a gente monitorar são esses dois pontos, além da questão do tom dele, se é uma coisa mais no início, só pra ele trazer o pessoal pro lado dele, ou se a gente vai ter uma versão do Lula 1, do primeiro governo do Lula, ou do Lula 2, caso ele ganhasse, caso isso acontecesse. Se for o Lula 1, beleza, bem menos mal, porque ele fez exatamente tudo o contrário do que tudo o que ele prometia na campanha. Fez aquela famosa carta aos brasileiros, deixou o Banco Central atuar de forma autônoma, deixou o Ministério da Economia técnico e atuar de forma autônoma, não fez aquelas coisas que o político queria fazer. E a partir do Lula 2, e de uma 1 e de uma 2, a gente viu que a coisa desandou totalmente, além de muita corrupção, escândalos de corrupção. Então, pra vocês entenderem como é que a gente está em termos de Covid, olhando agora pra essa... E por que eu estou falando de Covid aqui? Porque isso tem a ver com recuperação de cenário econômico, de economia. Então, o que a gente tem aqui hoje? O Brasil está aqui, quando você compara com outros países aqui em cima, primeiro nesse gráfico aqui de cima, número de casos totais por mil habitantes, ou seja, isso aqui não é uma desculpa assim, mas o outro país ali tem menos casos porque tem menos gente. Não, isso aqui é por mil habitantes, está uma proporção. O Brasil está com 11.400, pode observar que é bem mais do que em alguns lugares aqui, menos do que nos Estados Unidos, Estados Unidos está com mais e Europa, quando você junta a Europa toda também está com mais também. Ah não, desculpa, isso aqui é número de casos milhares, isso aqui é número de casos bruto, isso aqui é total. O percentual a gente vai mostrar aqui já já, então, deleta isso que eu falei agorinha. Isso aqui é o número de casos bruto mesmo, por isso que a gente tem tanto aqui nos Estados Unidos e na Europa e na Ásia e no Pacífico aqui. Casos aqui em 14 de março, a última vez que foi olhado isso aqui. Número de óbitos aqui também, que a gente tem aqui nessa semana, isso aqui é semanal, de 278 e vacinados, 9.555. Isso aqui é a média de uma semana que você pega e pega quantos que tem aquilo ali naquele dia ali. Taxa de letalidade, que é quantos morrem, de cada percentual dos que morrem e dos que pegam. E dos que pegam, alguns você tem, ainda estão doentes, vão a óbito, faleceram, alguns que foram vacinados e outros que se curaram. Então você tem mais ou menos isso. Dos que foram a óbito, tem 2,4% aqui. Pode ver que no México está bem pior, na África está pior também, na Europa melhor, no Oriente Médio melhor, Canadá pau a pau, Estados Unidos é um pouco melhor, na Argentina melhor. E aí a gente olha aqui onde que o Brasil está ruim, em percentual, como eu falei, em questão de percentual da população contaminada versus vacinada. Então aqui quando a gente olha em percentual da população contaminada, o Brasil está pior do que a grande maioria aqui, perde só para os Estados Unidos e para a Europa, porque eles estão em uma fase mais avançada ali também. Mas comparado com emergente, está pior. E quando você olha na parte de população vacinada, aqui é onde a gente monitora principalmente essa parte que tem os coloridinhos aqui no canto direito, a velocidade de recuperação da economia, quanto mais verdinho, amarelinho aqui melhor, quanto mais vermelhinho aqui pior. Então o Brasil tem 4,4% só da população, Argentina ali com 5%, Colômbia está pior, México está pior, Estados Unidos já está com quase 34% da população, Europa ali com quase 15%, a gente sabe que tem alguns países que estão melhores ainda, que são 3 que estão acima dos Estados Unidos, que é Israel, Emirados Árabes e Reino Unido, e na média mundial, o Brasil está ali mais ou menos na média mundial de 4,6% da população. Número de novos casos aqui em uma semana, então a gente tem aqui os dados aqui também do Brasil, e número de novos casos de vacinados em uma semana que foram vacinados, tá? Quando a gente olha aqui as médias móveis, o que são essas médias móveis, né? Você pega o número de casos que tiveram naquele dia, naquela semana, divide pelo número de óbitos, tá? E aí todo dia você faz isso durante uma semana, isso tudo em um dia, e você faz a média daquela semana, pega os números de cada dia daquela semana e faz uma média da semana, isso que eles chamam de média móvel. E vai fazendo essa média semana por semana para não ter o erro de um dia diferente do outro, às vezes um dado demorou a chegar ali no Ministério da Saúde para computar isso tudo, né? Então é mais ou menos isso. Então quando a gente olha a média móvel do Brasil, repara o jeito que ela está, o tanto que ela está diferente do resto do mundo. Então repara, a gente teve uma alta ali, né? A partir de março de 2020, veio caindo, veio caindo, veio caindo, começou essa segunda onda, mais atrasada do que o resto, repara aqui embaixo, nesse gráfico de baixo, é Estados Unidos, tá? Então repara que ele começou antes a segunda onda dele veio bem mais forte que a do Brasil aqui, nessa parte aqui da curva onde volta a subir. Só que voltou a decair. E o Brasil continua só empinado para cima, porque o final da curva, repara, ele está bem empinado para cima, enquanto os Estados Unidos aqui está bem empinado para baixo. Diferente também do resto do mundo. Então quando a gente olha aqui a Europa e Ásia e Pacífico, ambos também tiveram, principalmente a Europa, teve lá duas ondas também, um pico muito forte, parou, depois outro pico muito forte e decaindo agora, né? Já a Ásia teve um primeiro pico forte, alguns picos menores depois e decaindo. Então repara que todos têm uma curva apontada para baixo, a média móvel de óbitos e o Brasil tem a curva apontada para cima, tá? Obviamente isso, então a gente está falando de Brasil contra a Europa, Ásia e Pacífico, Estados Unidos, a gente não está falando contra a América Latina, né? Que a América Latina também está ruim, apesar do cenário do Brasil ser um cenário ruim também. Falando agora de projeções do Focus, quando a gente fala para vocês entenderem Focus e Copom, qual que é a diferença? Focus é quando reúne diversos analistas e economistas que vão dar suas projeções, o que eles acham que vai ser de PIB, Selic, IPCA e câmbio para o final desse ano e para o ano seguinte e para alguns outros anos para frente. Então é meio que uma projeção, um chute. O Copom não, o Copom é a decisão que o próprio Banco Central tomou de qual vai ser a taxa, principalmente de Selic, e aí ele olha o PIB, o IPCA e o câmbio, ele não mexe em PIB, IPCA e câmbio, é impossível ele fazer isso. Até câmbio, até tem como se ele fizer isso, porque a gente já teve isso no passado, mas não é nosso modelo de câmbio, mas ele vai mexer na Selic de acordo com essas outras três variáveis, principalmente aí. Então no relatório Fox, o que a gente tem aqui quando a gente observa no último relatório Fox? aqui em 15 de 8 de março o que está mais à direita, isso agora aqui, 2021 e 2022. Quando a gente olha mais para a esquerda 15 de março, mais para a direita 8 de março e a variação entre eles. Olhando aqui primeiro 2021, a gente viu que a prejeção de PIB para o nosso crescimento de PIB esse ano caiu, de 8 de março para 15 de março e em uma semana a perspectiva ficou pior. Isso aqui é do chute, gente, já fiz até trabalho sobre isso aqui porque tanto que o pessoal sempre vai errar. O próximo mês vai errar de novo e sempre vai tentando ajustar. Mas é para dar alguma direção para o mercado, mais ou menos isso. A taxa Selic, a projeção para o final de 2021 era de 4, subiu para 4,5, então aumentou a taxa Selic e a inflação também subiu, a projeção que era de 3,87 foi a que mais subiu e o IPCA está projetado para 4,60, aumentou 73 basis points que é 0,73. A taxa de câmbio também subiu, projetava-se um câmbio de 5,15 no final do ano, o dólar de 5,15 foi para 5,30, então basicamente isso aqui. Eu não vou nem olhar 2022 porque 2022 é a projeção muito para frente. Isso do pessoal do FOCUS, são os analistas, os economistas que estão lá e são analisados e respondem a essa pesquisa e toda semana mandam as projeções deles de acordo com as contas deles. Quando a gente olha a projeção do BTG Pactual especificamente, como eu falo para vocês, para fazer esses relatórios, para fazer carteira, para fazer todas as análises para vocês, eu pego informações de diversas fontes muito boas, infelizmente a maioria da população não tem acesso, então pego do Private do BTG, pego do Private da XP, do ES, de diversas assinaturas de outras casas que são até em partes concorrentes com a gente, tipo Eleven, Empiricus, Nord, etc, para chegar na nossa opinião aqui de qualquer R. A gente respeita muito todas as opiniões, inclusive fala bem de todos, não é a nossa pegada de ficar brigando, a gente quer ter mais informação possível ou tomar a melhor decisão possível. Então dentro do BTG, qual é a projeção deles? A gente viu aqui que no Fox o PIB está em 3,23, o BTG está em 3,20, a Selic em 4,5 para o final do ano, o BTG em 4,25, o IPCA em 4,60 para o final do ano, para o BTG 4,70, ou seja, ele está olhando uma Selic um pouco mais baixa e um IPCA um pouco mais alto, então ele acha que vai ter um juro real negativo um pouco maior do que o pessoal do Fox está achando, porque aqui 4,5 menos 4,60 da inflação, um juro real negativo de menos 0,10, e para o final do ano um juro real negativo de menos 0,45%, e um câmbio ele espera de 5,20 enquanto o Focus está esperando em 5,30, basicamente isso aí. Como a gente falou aqui também, então no final de 2021 atingiu, na verdade, 4,5, não é 4, já aumentou de novo porque na última reunião tinha sido 4,5 de 8 de março, então era 3% em janeiro, só para vocês terem uma ideia, a Selic projetada para o final do ano, então acredita-se que pode ter um pico também, uma Selic maior no meio do ano e depois volte a descer ela, ela chega em 5, 6, alguma coisa até mais do que isso talvez, é no meio do ano que vai ter um pico de inflação ali, e no final de 2022 foi revisada para 5, deixa eu ver se é isso mesmo, não, 5,5 já aumentou também, 5,5, não, de 5 para 5,5 está certo, 5,5%, lembrando que era 4,5% a Selic para o final de 2022, e a curva de juros aponta que a partir de 2024, ou seja, são 4 anos aqui para frente, 3 para 4 anos aqui para frente, a Selic já vai estar acima de 6% consistentemente, como eu falei, ela pode chegar em 5, 6 no meio do ano, mas que tende a cair para o final do ano, mas espera-se que a partir de 2024 ela volte a subir, ficando em torno de 6, não é alta, principalmente no nosso histórico do país, mas pode gerar alguma turbulência. Então, quando a gente olha aqui, PIB e taxa de câmbio e Selic e IPCA, então, isso aqui são histórico das projeções, do Focus, então, a gente tinha aqui 3,40, foi subindo para 3,5, bateu ali em cima e foi vindo e veio caindo, isso aqui é histórico da nossa Selic, aqui é da taxa de câmbio para 2021, tanto que veio subindo aqui também, começou com 5, veio subindo até 5,30, agora já está em 5,5, Selic, IPCA percentual aqui também subindo, ou seja, inflação, e o resultado primário, ou seja, se a gente vai ter arrecadação ou não, veio subindo e depois começou a cair de novo, ou seja, o pessoal está mais pessimista mesmo. É muita questão técnica, pessoal, mas mantém firme aí, concentra, porque vocês vão entender o vazamento disso aqui tudo para tomar decisão já já. Falando sobre juros curtos e longos, isso aqui é a parte mais legal de todas da aula é agora. Isso aqui serve para você interpretar qualquer coisa de curva de juros quando falarem disso para vocês, que a maioria não entende isso aqui. O que acontece? O que a gente fez na atualização do mês anterior, de fevereiro? A gente citou algumas coisas, porque eu quis relembrar isso aqui, porque tem coisas que vocês vão ver que tem como base essa atualização do mês anterior. O Banco Central já tinha interesse em uma normalização da política monetária, hoje em patamares extremamente estimulativos, por quê? Quando a gente fala de uma taxa de juros neutra, o que é neutra? Está no mesmo nível da inflação, do IPCA. Obviamente, a inflação real que a gente sente na pele é muito maior. A gente cansa de falar disso para o investimento, que a gente tem que ter um retorno muito maior, senão você vai ter seu poder de compra e de ganho de qualidade de vida e de patrimônio sendo consumido. Mas vamos olhar pelo IPCA aqui, que é onde o Banco Central olha. Se a inflação estiver em 4 e o juro estiver em 4 também, é um juro neutro. Isso é estimulativo também. Para o histórico do Brasil isso é maior. Geralmente é 1%, 2%. Geralmente, na verdade, é 20% acima, por aí, 20%, 30% acima do que é a inflação. Então, isso dá em torno de 1%, quando a inflação era mais alta, 1%, 2%. Em alguns momentos ela cai, fica mais baixo, fica negativo mesmo, o juro real, não o nominal. mas, em geral, não é isso que acontece. Então, agora ela estava muito abaixo, estava 50% abaixo, mais do que 50% abaixo. Inflação de 4,5% e juros de 2%. 2,5% negativo, só que isso dá 50% do que é a inflação. Então, isso é extremamente estimulativo. A gente falou que estava tendo alguns repiques reflacionários e que o Banco Central tirou, fez a retirada do Ford Guidance, ou seja, ele estava com a promessa de requerer esse Ford Guidance. Era uma promessa de que ele ia manter os juros a 2% até o final de 2021. Isso que era o chamado Ford Guidance. Basicamente isso. Quando você escuta isso na mídia, é só para vocês entenderem. Era bom para as empresas, pelo menos por enquanto, porque o financiamento de longo prazo, e o valuation, que são dos juros longos, estavam dando uma declinada. Então, você aumentou, deu uma perspectiva um pouco maior de que se precisar, você sobe um pouco o juro curto. O juro longo, só por ter esse compromisso de se precisar, vai fazer isso, ele deu uma confiança e abaixou um pouquinho o juro longo. Isso é bom para empresas, para a valuation de ativos que a gente investe, que são ações. E risco seria se subirem os juros muito rápido, porque subir o juro gradualmente, até ele chegar no nível neutro da inflação, pode ter uma turbulênciazinha ali ou outra, mas pouco. O que importa mesmo é como que vai estar a inclinação da curva e se essa subida não vai ser muito alta. São essas duas coisas que mais importam para investimento aqui para a gente na prática. Então, isso seria um desestímulo para a Bolsa. Então, tinha essa perspectiva de subida de juros gradual, que a gente viu que realmente vai acontecer agora. Lembrando que quando a gente fala de juros curtos, que é a taxa Selic mesmo, que é o juro para o ano de 2021, eles são mais influenciados pela política monetária mesmo. O que é política monetária? O presidente do Banco Central vai lá e fala quanto que vai ficar esses juros, qual que é a meta dele de acordo com a meta de inflação. Ele que define esses juros aqui. o juro longo, que é quanto que os investidores e tomadores de títulos públicos do governo, ou seja, investidores institucionais que prestam dinheiro para o governo, quanto que eles estão querendo cobrar de taxa de juros para correr o risco de ficar segurando um título de dívida pública brasileira durante 5, 10 anos. O juro longo é muito mais influenciado pelo risco fiscal, ou seja, não é mais Banco Central. Aqui já tem mais a ver com o Ministério da Economia e realmente a nossa dívida PIB. Como é que está o emprego, como é que está o percentual da dívida PIB, etc. Para ter garantia de que esse país é solvente, ele tem capacidade de pagar essa dívida. O juro longo é mais influenciado por isso. Então, na reunião do Copom dessa semana, ele aumentou a Selic em 0,75 ou 75 basis points, que é esse BP quando vocês escutarem por isso, significa 0,75. Subiu de 2 para 2,75. E ele também sinalizou que provavelmente vai subir mais 0,75 na próxima reunião já agora em maio. Ou seja, provavelmente a Selic vai para 3,5 já agora em maio. Na outra, ele deve subir talvez mais 0,75 ou até 1%, chegando ali, como a gente falou, em junho, julho, em torno de 5, talvez até 6%. Surpreendeu em partes. No início da história, alguns dias atrás, a maioria esperava algo entre 0,25 e 0,50%, mas a maioria em 0,50%. E há cerca de dois dias atrás antes dessa reunião, o pessoal viu os picos inflacionários e viu algumas conversas de bastidores e começaram a apostar mais entre 0,50 e 0,75 ao invés de 0,25 e 0,50. Só que também a maioria continuava acreditando no 0,50% para dar um aumentozinho sem assustar muito no início e depois já na próxima, que era o que ele estava sinalizando, ele apertava já um pouco mais, já ia subindo de 0,50, na próxima já sobe um pouco mais, sobe 0,75, na outra, quem sabe, sobe 1%. Só que ele já subiu de cara, 0,75, isso não foi mal visto pelo mercado, significa um certo compromisso, não foi um tanto assim que assustou, também subiu 2% de uma vez, mas, como a gente já viu em alguns governos passados fazendo até bem mais brusco do que isso, por barbeiragens mesmo, e lembrando, só que um dado importante, até janeiro, isso é pouco tempo atrás, isso é 3 meses atrás, 2 meses e meio, o Banco Central falava em manter os juros em 2% ao ano até 2022, ou seja, até depois do final de 2021, 2022 chegava com juros em 2% ao ano, ele retirou e já aumentou 2,75 para 2,75 agora, vai para 3,5, isso tudo é causado por inflação. Foi bem visto pelo mercado, como eu falei, isso é mais compatível com a nossa realidade brasileira, é começar a sair esse patamar excessivamente estimulativo para um patamar mais neutro e também estimulativo, como eu falei para vocês, só não é excessivamente estimulativo, ou como diz o próprio Banco Central no comunicado, extraordinariamente estimulativo, mostra também um compromisso em manter a inflação em níveis mais controlados, principalmente por conta do câmbio que está ficando muito alto, a gente tem o efeito pass-through, quando fala em efeito pass-through, às vezes eu chico alguns termos em inglês, acho que vocês precisam entender, vai estar na mídia, vai estar em alguns relatórios e etc, se você não entender, você não vai saber o que estão falando, eu falei do forward guidance ali, o pass-through é o câmbio influenciando a inflação, como a gente tem vários produtos que são importados ou que commodities, por exemplo, a cotação é em dólar, isso acaba refletindo no aumento de preços em real, isso é o pass-through, ou seja, é uma inflação causada pelo aumento do câmbio, isso é passado para o consumidor final, obviamente, nem todos os produtos que esses serviços têm, ele pode subir o preço indefinidamente que o cara compra, tem um limite de elasticidade, subir demais a pessoa nem compra, mas alguns essenciais principalmente existe esse efeito. E outro efeito também que tem a ver com o câmbio é a perspectiva de manter esse câmbio mais controlado também, porque existe o carry trade, que é aquele, de novo, mais um termo em inglês que a gente já falou algumas vezes, mas para relembrar, é aquela questão de que investidores que são mais especulativos de curto prazo, que operam juros entre países, e isso entrando o dólar ou saindo o dólar daquele país, eles olham muito para essa taxa de juros tanto curta quanto longa, depende de qual título que ele está comprando. Mas quando a taxa de juros está muito baixa, o diferencial em relação aos Estados Unidos, mesmo que os Estados Unidos estejam zerados, você fala, entre investir nos Estados Unidos aqui e aplicar meu dinheirinho. Dinheirinho não, dinheiro não, geralmente são caras muito grandes. Ele pega, inclusive, pega crédito a juros zero lá fora e aplica no outro país a juros 3%, para ele ele já ganhou 3% em cima do dinheiro que nem é dele, já alavancou ainda mais a riqueza dele, então para ele faz sentido isso. Esse carry trade, se for a diferença de 2% entre Brasil e Estados Unidos, ele fala, puta, para eu deixar na economia mais segura do mundo com zero ou no Brasil com dois, eu prefiro deixar lá ou não fazer nada, do que correr um risco no Brasil com dois. Quando começa a subir de novo, esse tipo de investimento do carry trade, na verdade não é nenhum investimento, é uma aplicação em juros, pode se considerar investimento, eu não gosto de falar em investimento para isso, para mim investimento é investimento em ativo produtivo mesmo, empresa, imóvel, etc, mas isso gera esse efeito também. Só que como eu falei, isso aqui só foram coisas que foram vistas como positivas, por que nem tudo são flores? Porque lembrando que a gente tem uma dívida bruta em 90% do PIB, a dívida líquida não está tão alta assim, pessoal, quem assistiu a live anterior, as duas lives anteriores, nossos vídeos anteriores de atualização do cenário, eu expliquei exatamente por que não é tão preocupante assim a dívida líquida, que talvez até seja mais importante, mas enfim, a dívida bruta aumentando muito também preocupa, ah, mas os Estados Unidos e o Japão têm uma dívida PIB muito maior, acima de 100%, alguns países acima de 200%, mas como eu falei, é diferente você emprestar para aquele amigo quebrado que dá caótio em todo mundo do que para aquele amigo que tem muito dinheiro e é super responsável com as coisas que ele faz, você pode emprestar um juro muito menor para esse amigo e pode emprestar muito mais dinheiro para ele do que para o outro, é a mesma coisa que entre países. Então, estima-se que para essa dívida, a cada 1% de elevação da Selic, aumenta em cerca de 35 bilhões o custo de carregamento dessa dívida. Então, se a Selic for de 2% para 3% ou de 3% para 4%, cada um ponto percentual desse, o custo disso é um Bolsa Família por ano. O Bolsa Família, como eu já falei para vocês, na minha opinião, é um programa muito bom e que deveria ser muito mais usado, muito bem usado, barato e gera muita qualidade para pessoas menos favorecidas e é barato em relação a essas coisas aqui. Mas, lembrando que também não é totalmente assim porque hoje boa parte da dívida brasileira é pré-fixada. Então, isso diminui um pouco esse impacto. O que é a diferença disso? O negócio é ter título público de investimento de renda fixa pré-pós-fixado ou híbrido, então, o pós-fixado é aquele da Selic. Então, de acordo com o que estiver aí na Selic, ele vai te pagar aquilo. Selic está 2% ao ano, eu estou pagando 2% ao ano. Selic está 4% ao ano, eu estou pagando 4% ao ano. Pré-fixado, que é boa parte da dívida brasileira hoje também, vamos supor, ele combinou um juro com você ali de 4% ao ano. Independente se essa Selic for para 6% ou for para 1%, ele vai pagar 4% ao ano. Então, isso não faz tanta diferença nesse caso desse tipo de título de dívida brasileira. Duas imagens aqui só para lembrar vocês. Então, em fevereiro de 2020, um ano atrás, um ano e um mês atrás só, lembrando, a gente tinha uma Selic de 4,25% e mesmo assim o mercado estava voando, estava muito alto. Então, a Selic em si, como eu falei para vocês, não preocupa tanto, o que preocupa mais é a curva que eu vou mostrar para vocês já já, o juro longo para investimento. Caiu para 3,75%, veio caindo e tal, chegou a 2% e agora subiu para 2,75%. Aqui também um outro gráfico mostrando a relação da Selic com o dólar. A Selic, quando ela vai abaixando percentualmente aqui, o dólar vai subindo percentualmente por conta daquele carry trade. Então, pode ser que se a gente tiver alguns sinais positivos de responsabilidade fiscal, esse dólar dê uma aliviada agora também. Como eu falei para vocês, a grande questão não é a Selic em si, mas como vai ficar a curva de juros. Então, assim, não reparem esse desenho bem esdruxo que eu fiz aqui para vocês, só para representar isso de uma forma mais fácil de vocês verem do que a curva de juros oficial mesmo. A grande questão é isso aqui é a curva de juros normal. Imagina que isso aqui é a curva de juros atual, então você tem aqui a Selic de um ano em 2%, ela vai subindo e ali em 10 anos está em 8% aqui nesse gráfico meio esdruxo que eu fiz. Então, basicamente isso aqui. A grande questão é se essa curva vai subir, deslocar inteira para cima ou se ela vai declinar, ela vai ficar mais assim. Vou mostrar para vocês que é o que o pessoal chama de flattening the curve. Mais um termo em inglês que vocês precisam saber porque falam disso. Quando falam de flattening the curve significa que a curva vai declinar. Ela inclinou muito, ou seja, juros curto muito baixo, juros longo muito alto, isso é péssimo para investimento. E ela declinou um pouco, ela ficou com o juros curto um pouco mais alto e o juros longo um pouco mais baixo. Isso é bom. É uma curva mais saudável para investimento. Então, isso que é flattening the curve se vocês escutarem por aí. Então, qual que é a primeira possibilidade que está em vermelho aqui se toda a curva vai deslocar para cima? É isso aqui. A curva, teoricamente, era para ser a mesma, eu fiz esse desenho com o mouse aqui mesmo. A mesma curva, só que ela está deslocou inteira para cima, ou seja, subiu tanto o juros curto quanto o juros longo. Então, o juros curto aqui foi para 4% e o juros longo subiu para 10% aqui. Estava em 8% e subiu para 10%. Então, isso aqui é um cenário muito ruim porque tanto o curto quanto o longo vão ficar mais altos ainda, desloca o juros da curva inteira para cima, que isso pode acontecer. Não é o cenário básico que a gente espera. Espera-se que vá dar uma declinada sim. Mas, com esse tanto de instabilidade fiscal que a gente tem no país, isso vai ter a ver com a nossa parte 3 dos vídeos, aulas aqui, de o que a gente faz com a nossa carteira. preocupa se isso aqui realmente não vai acontecer. A possibilidade 2 é isso aqui. Então, você viu aqui que o, isso aqui que é o flattening the curves, a curva deu uma declinada. Então, repara que o juros curto aqui subiu para 4%, aqui de um ano, sendo que o juros longo ali caiu para 7% nesse gráfico aqui, que eu fiz aqui, esdruxo de novo. Então, obviamente, isso aqui é um desenho bem feio, mas é basicamente isso aqui que você precisa entender. Então, essa é a grande questão. O cenário vermelhinho é pior e o cenário azulzinho é melhor. E é o que a gente acha que pode acontecer, que tem mais chance disso acontecer do que isso aqui, com os recados que o Banco Central tem dado. Então, aqui comparando as três curvas aqui só para vocês verem. E quem que é mais sensível a juros altos? Agora falando do ponto de vista prático para os seus investimentos. Empresas de tecnologia e de crescimento, então juros longo alto para empresas que são de crescimento, aqueles cases que você vê que elas não são tão baratas, geralmente tem um viés de tecnologia ali junto, você tem fotos, Magazine Luiza, Via Varejo, lojas americanas. No Brasil, a gente tem menos exemplos. Nos Estados Unidos, a gente tem muito mais, tanto é que as empresas de tecnologia nos Estados Unidos. Isso que eu juro longo, juro longo lá. Esse de 8% aqui, nossa, não, juro longo lá, subiu de 1,4% para 1,7%. As empresas de tecnologia tudo despencaram durante algumas semanas aí, parece que estão dando uma recuperada agora. lógico que estava bem caro, vinha subindo há um bom tempo, mas teve aí algum sofrimento ou oportunidade para quem sabe o que está fazendo também, sabe quais são os bons ativos. incorporadoras e fundos imobiliários também podem sofrer. Como eu falei para vocês, Selic não faz valor. O que faz valor é julo longo para incorporadoras, juros e fundos imobiliários. Por quê? Quando a gente fala de imóvel, vem muito o quê? Taxa de reajuste imóvel, vem a taxa do financiamento para quem quer comprar imóvel, vem a questão de custo-benefício. A pessoa, prefiro aplicar um título público que eu tenho liquidez aqui a 5% ao ano, eu compro um imóvel que eu vou ganhar 10% ao ano sem liquidez, pagando imposto, pagando ITBI, pagando outras coisas aqui, enfim. Então, isso prejudica um pouco o mercado imobiliário. Obviamente, depende da classe de imóvel que a incorporadora está fazendo e depende da classe de imóvel que está dentro daquele fundo imobiliário. Se ele é do opo logístico, se ele é de shopping, se ele é de hotel, se ele é de desenvolvimento, se ele é de papel, de cria, etc. Então, Selic não faz valor, sim, juros longos, só que pode fazer preço no curto prazo. Então, eventualmente, essa alta da série que a gente está vendo, se ela for um pouco mais forte, a gente pode ver incorporadoras e fundos imobiliários desvalorizando. Lembrando que, atualmente, eles são os que mais sofreram nessa pandemia e que não voltaram. Quando a gente olha a bolsa brasileira, o que ainda tem de muito barato e óbvio, geralmente está atrelado ao mercado imobiliário. A gente vê o mercado imobiliário superaquecido, com os fundos imobiliários ainda não voltaram tão longe de voltar, e incorporadoras também. Então, isso pode gerar alguma oportunidade para vocês. Se você pensa a longo prazo, curto prazo, nem olha para isso aqui, porque provavelmente ainda vai sofrer alguns meses, quem sabe até semestres ou até ano. Lembrando que o IFIX, como eu falei para vocês, que é esse índice do fundo imobiliário que não recuperou desde a pandemia, ele estava bem mais alto, com a Selic a 4% do que agora a 2%. Então, como eu falei para vocês, Selic não faz valor, ele pode fazer preço de curto prazo ou gerar uma oportunidade. Então, o que eu quero dizer com isso? Se a Selic subir pouco e isso fizer preço, se ela subir muito, não, aquela subida abrupta que eu falei para vocês que é ruim. Dois cenários ruins, Selic subir muito abruptamente ou a curva de juros não declinar, ela inclinar mais, o juro longo fica mais alto. Então, se a Selic subir pouco e isso fizer preço, ou seja, Selic subiu pouco, nada demais, a curva de juros está beleza. Caiu o preço, é porque o pessoal não entendeu o que aconteceu, pode comprar porque isso aqui é oportunidade de compra, basicamente isso aqui. Então, aí você aproveita a queda momentânea para comprar e quem se beneficia desse cenário de juros mais alto que a gente deve ver subindo nessas próximas dias e semanas são os bancos porque quanto maior o juro ali, mais ele tem uma gordurinha para ter um percentual de spread maior para ele poder cobrar dentro das operações financeiras dele. Falei para vocês da dívida bruta brasileira ali mais cedo, explicando um pouquinho aqui também, é um grande salto, só que mais baixo do que eu estimado alguns meses atrás, alguns meses atrás o pessoal estimava que ia ser em 95%, 100%, até talvez acima de 100% e fechou em 89,3% em 2020, praticamente 90%. mas ainda assim é um nível muito elevado para um país emergente, a gente é um dos que mais gastou nessa pandemia e o fiscal continua sendo a nossa maior preocupação, o nosso maior ponto de fragilidade, o nosso tendão de Aquiles aqui, que é fiscal, dívida, muito mais do que o juros. Então repara que desde janeiro de 2007 a dívida estava ali em 55%, deu uma subida até quase 65%, caiu de novo ali para 50% mais ou menos, 2012, 2013, 2014, voltou a subir ali de 2014 em diante, subiu ali para quase 80%, começou a dar uma recuperada, repara que essa curvinha de recuperação aqui de 19% para 20%, infelizmente veio a pandemia e jogou isso tudo no lixo, esse iniciozinho de recuperação. Só que lembrando que a gente tem um novo padrão mundial, isso é mundo inteiro, não é só Brasil. A gente tem essa mesma curvinha que eu mostrei aqui para vocês, a pretinha, a mesma pretinha que está aqui, só que num gráfico um pouco mais se você fizer assim você enxerga ele melhor, um pouco mais verticalizado, comparando com a taxa com a taxa selic do mundo. Então o que a gente tem hoje no mundo inteiro? Os governos resolveram se endividar mais, então ter um percentual de dívida maior com taxa de juros menor, isso é no mundo todo que está assim, porque aí o custo da dívida caiu menor, uma coisa é você ter uma dívida de 90%, pagando 14% ao ano, uma dívida de 50% do PIB, pagando 14% ao ano em cima dessa dívida, outra coisa é você ter uma dívida de 90% ao ano, pagando 2% ao ano em cima dessa dívida, obviamente é melhor, isso é uma nova dinâmica do mundo, um mundo mais desinflacionário, graças a tudo que a gente já falou em diversas outras aulas aqui sobre tecnologia, envelhecimento da população, etc, selic caindo, joga a dívida para cima, pode ter mais dívida, esse é um padrão mundial, mas é uma coisa muito nova, por isso que a gente tem que ficar de olho o tempo inteiro atualizando vocês aqui todo mês, porque tem muita oportunidade, mas tem muito risco também, e menor retorno para quem é investidor de renda fixa também. Aqui é a curva de juros, lembra que eu fiz ali um desenho bem esluxo para vocês, só para vocês entenderem como é que ela está, repara o que aconteceu aqui, eu só quero mostrar um detalhe aqui para vocês, aqui é a de NTNB, e aqui de cima é a de prefixada DI, ou seja, mais relacionada a selic mesmo, e a de baixo mais relacionada à inflação. Mas deixa eu aumentar aqui, que eu quero que vocês vejam aqui principalmente, deixa eu jogar isso aqui para trás, então repara o seguinte aqui, aqui estava 12 de março de 2020, ou seja, um ano atrás, no auge da pandemia, 12 de fevereiro de 2021, ou seja, um mês atrás, e 12 de março de 2021, ou seja, agora. Amarelinho é o pior cenário que estava ali em cima, a curva de juros inteira deslocada para cima, está vendo? Isso era no auge da pandemia, aí você jogou o juro longo lá para quase 9%, tá? Chegou agora em 12 de fevereiro de 2021, ela já tinha caído bastante, Selic ele estava em 2, né? Na época ali no início da pandemia estava em 5, tá? E aí, o juro longo caiu ali para em torno de 8% ali, né? Caiu de 9 e... mais que 9, 9,5, quase 10, para em torno de 8%, tá? E agora, um mês depois de fevereiro, ele voltou a subir de novo, deslocar a curva para cima, tá? Isso foi antes dessa decisão do Copom agora, que foi essa semana, tá? Por conta de toda essa instabilidade política, de interferências, tudo isso que a gente falou lá nos primeiros slides, tinha jogado a curva para cima de novo, né? Voltou a ficar ali em torno de quase 9%, 8,7% ali o juro longo, tá? Basicamente isso aqui, que são as curvas de juros que eu desenhei ali para vocês, certo? Falando agora de inflação, como é que a gente está em termos do IPCA, que é aquela inflação do consumidor, que está mais baixa, mesmo por algumas questões que alguns itens estão muito altos, outros muito baixos, alguns são relacionados a dólar, outros não, e o IGPM, que é a inflação do produtor, que tem a ver com reajuste do preço de imóvel, de material de mercado imobiliário, de empresas, etc., que está absurdamente alto, como a gente viu nos últimos tempos aí, até inviabilizando alguns empreendimentos imobiliários, tá? Primeiro, nos últimos 30 dias, o IPCA, em fevereiro, fechou com uma alta de 0,86, um dos motivos do Copom ter aumentado 0,75 e não só 0,5 de uma vez, foi isso aqui, a expectativa era de 0,76 para o mês de fevereiro, tá? E foi a maior inflação para o mês de fevereiro, que é um mês que geralmente tem inflação baixa, o pessoal não está consumindo muito ali, tem menos dias úteis no mês também, desde 2016, tá? Agora, olhando para uma janela maior nos últimos 12 meses, como é que a gente tem isso aqui? Primeiro IPCA, nos últimos 12 meses, estão somando de março de 2021 a março de 2020, tá? Na verdade, final de fevereiro a final de fevereiro, está em 5,20%, tá? Em 2021, somando agora, janeiro e fevereiro, está em 1,11%, é alto por quê? Início do ano geralmente é mais fraco, então se os dois primeiros meses estão em 1,11%, lembrando que a gente tem mais cinco bimestres para frente, tá? Porque são 12 meses, então você teria mais, daria aqui 6,6, 6,7 mais ou menos no final do ano. Obviamente não é assim, ela vai variando, tá? E lembrando também que fechou 2020 o IPCA em 4,52%, quando você pega de janeiro a dezembro de 2020. Agora, quando você pega os últimos 12 meses de fevereiro a fevereiro, já deu uma diferença de quase 1% aqui de 4,52% para 5,2%, já deu uma subidinha no IPCA. O IGPM, que é do produtor, nos últimos 12 meses, 28,94%, quase 29%, muito alta, né? Em fevereiro, só em um mês, veio 2,53%, tá? E o IGPM 2021, ou seja, janeiro e fevereiro, nos dois primeiros meses, está em 5,17%. Mesma coisa, imagina você pegar isso aqui e jogar mais 6 bimestres, mais 5 bimestres para frente, né? Então você pega isso aqui vezes 6, mais ou menos. Daria uma taxa aí de 31, mais ou menos, tá? De IGPM aí para frente, então preocupa bastante. só ver se eu não desfoco da linha isso aqui dentro da câmera. Beleza. Continuando aqui, pessoal. Os motivos disso aqui, a gente tem, o que a gente tem no cenário atual que alguns pontos que nos deixam um pouco mais aliviados, não acho que ela tem um super pico de inflação, vai ser algo transitório, que é o que a maioria de nós achamos e até o próprio Banco Central. A gente está tendo uma inflação de commodities, principalmente agrícolas e industriais, está muito alta a inflação de commodities, por uma reabertura mundial, por uma demanda asiática de China, até dos Estados Unidos também. Só que a gente não tem inflação de demanda, que é a inflação daquela inflação do consumo que assustou muito o brasileiro, principalmente na década de 90 ali, que a inflação ficou persistentemente muito alta. Por quê? A gente tem uma capacidade ociosa muito alta, ou seja, muitas empresas não produzindo o que pode, não vendendo o que pode, não está, vamos supor, ela tem a capacidade de vender 100 peças por mês, ela está vendendo 60, então isso tem 40 de capacidade ociosa de produção e de venda. E tem também o desemprego muito alto, então desemprego alto, renda baixa, então você não tem demanda. O Corona Voucher pode até dar uma ajudada, mas não vai resolver o problema. e a gente tem um gravante também que faz a inflação ficar mais alta que a depreciação do real, ou seja, o dólar alto. Como eu falei para vocês ali no início da aula, aquele efeito pass-true. A gente tem um risco também de represamento de preços, ida em 2003, 2014, só que eu acho que isso não vai acontecer. O que aconteceu em 2003, 2014? o governo ficou ali segurando a taxa de governo Dilma, a taxa de inflação e de câmbio também, e fazendo preço administrado, energia, qualquer outro tipo de produto que você pode interferir no preço e fazer preço administrado, foi segurando. Isso para conter revoltas sociais pelo menos até a eleição, falar que está tudo bem, tudo controlado, depois da eleição você solta isso e dá um pico enorme. Foi o que aconteceu, foi inclusive um dos motivos que levou ao impeachment da presidente Dilma na época. Então, 2014 pós-eleições a gente teve a pior depressão da história brasileira, pelo menos a história recente dos últimos décadas foi. A gente teve um aumento enorme dos preços administrados, inflação acima de 10% e subida de juros, logo depois que passou a eleição, soltou isso daí, porque uma hora a conta chega, você tem que soltar, você não aguenta, não tem jeito de ficar com isso aí para sempre. Só que a gente tem uma diferença importante aqui, que é isso aqui. O desemprego na época estava em 6,4% e tinha uma inflação de demanda. Então, uma política expansionista, ou seja, juros baixos, dar coronavoucher, dar dinheiro para o povo, etc., naquela época não fazia sentido e ia aumentar mais ainda a inflação. Hoje a gente não tem isso, a gente não tem inflação de demanda, a gente tem inflação de commodities, e uma inflação graças à depreciação do dólar, esse efeito pass-through. Então, a gente vê principalmente que o GPM está muito mais alto do que o IPCA. Falando de câmbio aqui agora, como é que a gente tem aqui o dólar nos últimos dias? Nos últimos 30 dias, ele saiu de 5,37% para 5,88%, no momento ele está em 5,60%, porque teve uma intervenção forte do Banco Central, operando aqueles conhecidos como swap cambiais. Então, teve uma alta bem forte, graças, de novo, a toda essa instabilidade política que a gente está vendo. nos últimos 12 meses, ele subiu ali de 3, no março de 2020 para março de 2021, de 5,1% para 5,60%. Então, o dólar é uma coisa que a gente não prevê na época, todo mundo achava que o dólar ia dar uma caída, só subiu desde então. Os fundamentos nisso, primeiro eu vou falar de fundamentos em geral, depois eu falo de fundamentos Brasil. Por quê? Lembrando que sempre, quando a gente fala de câmbio, é uma moeda contra outra. É dólar, você está falando dólar contra quem? Dólar contra real? Está super valorizado. Quando a gente fala de dólar contra outras cestas de moedas principais do mundo, ele deu uma caída recente. Basicamente, isso tem acontecido. Então, o que tem acontecido aqui? Graças a esses estímulos do Joe Biden, por mais que você esteja colocando muito dólar na economia, muitas moedas emergentes de países emergentes tipo Brasil, África do Sul, México, Turquia, a própria Argentina, etc., ficaram para trás temporariamente, só que mesmo assim, quando você compara as outras moedas emergentes com o Brasil, nisso, a gente é muito pior do que todo mundo, principalmente nisso aqui. E também a questão de ruídos internos, de morte muito alta, vacinação lenta, interferência estatal, anulação da condenação do luto, o que a gente falou. Quando o investidor estrangeiro olha para isso, ele tira o dinheiro desse país por conta desse medo e instabilidade, tanto é que a gente viu, já falaram disso aqui, já já o fluxo de câmbio dando uma mudada nos últimos tempos. Isso aqui tinha que estar só aqui. A parte de ruídos internos é só aqui. Na parte de Brasil, o que a gente tem? Esses ruídos internos, os estrangeiros voltaram a sair do Brasil. Isso aqui teria que estar aqui. Só quem sabe faz ao vivo. Estou arrumando aqui para vocês. Voltaram a sair. Beleza. A gente tem uma perspectiva de aumento... Não, fiz errado. Você já voltou a sair do Brasil aqui mesmo. Viaja na maionese. Desculpa. Continuando. A gente tem uma perspectiva de aumento da taxa Selic, aquela questão do carry trade. Então, a gente acredita que por mais que tenha todos esses ruídos, essa perspectiva de aumento da taxa Selic vai superar o ruído no médio e longo prazo. O que a gente quer dizer com isso? Que esse dólar de 5,88, 5,90 está meio fora do lugar. Não dá para prever dólar, não dá para achar para onde que vai, mas eu, nossos times aqui e as pessoas que a gente conversa mais próximos acham que ele está deslocado. Ele está barato, ou seja, deveria não estar barato assim. O câmbio deveria... O real está barato, o dólar está caro. Ele está muito descolado das cestas de commodities em dólar. Quando a gente pega... Porque existem algumas linhas que quando você observa historicamente o câmbio brasileiro está, como o Brasil é uma fazendona, um país muito exportador de commodities, ele anda muito em linha com o preço das commodities, das cestas principais commodities, então você tem soja, milho, minério de ferro, etc. e tal, em dólar. Então, quando ele sobe quando o preço disso sobe, o real sobe junto, ou seja, o dólar fica mais barato. Quando o preço disso em dólar cai, o real cai junto, então desvaloriza, o dólar fica mais caro e vai andando. O que a gente tem agora? A gente tem no momento uma boca de jacaré que abriu. O preço da cesta de commodities em dólar subiu bastante e o real depreciou bastante. Então, abriu a sua boca de jacaré que muitos acham que isso vai encontrar e o dólar pode cair por conta disso. Isso é uma das perspectivas. alguns falam que essa é a principal, mas é uma das coisas que a gente observa que realmente historicamente anda junto. Apesar de que rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura e também dólar passado muito menos ainda. Então, outra coisa importante da gente observar aqui nesse primeiro gráfico, por exemplo, em azul está o câmbio, o real contra o dólar, tanto que ele subiu, e em pretinho, o mais escurinho aqui, o resultado primário nesse gráfico de cima, ou seja, o que é o nosso resultado fiscal, o percentual do PIB que a gente está tendo de prejuízo ou de lucro. Como a gente está tendo ali, repara que ali em 2006, aqui no início da curva, olhando pelo lado direito aqui do gráfico, a gente tinha um resultado primário ali de 2, 3%. Então, a gente tinha lucro até de 2, 3%. Então, de tudo que a gente arrecadava de imposto, a gente gastava 2, 3% a menos. Isso veio caindo, hoje a gente está em menos 9% ali, obviamente, quanto à pandemia, mas mesmo antes da pandemia estava ali em menos 2%, menos 3%, desde 2014, mais ou menos, ali também, 2013, na verdade. E o dólar veio aumentando desde então, existe essa correlação também com o nosso resultado fiscal. De novo, confiança, resultado fiscal, tudo isso aí. E também aqui o CDS brasileiro, que é o Credit Default Swap, que é uma medida de risco do Brasil. Toda vez que ele vai ficando mais barato ou mais caro, repara que a volatilidade do real também dá uma mexida aqui. Isso aqui não é o preço do câmbio contra o real, é a volatilidade, o tanto que ele está mexendo. Pontos aqui. A taxa de câmbio aqui, quando você olha também comparando com outros países, quando você olha aqui as principais moedas dos Estados Unidos, euro, não sei o que, quanto que está em relação ao real, então, 12 de março estava R$5,56 o dólar, R$6,65 o euro, R$7,73 a libra esterlina, R$0,06, ou seja, R$0,06 o peso argentino, R$0,85 o yuan chinês e R$5,98 o franco suíço. Mas o que importa mais é esse gráfico aqui de baixo, pessoal. Então, você observa aqui o seguinte, quando a gente olha as moedas no percentual anual, quando você olha aqui YTD, significa year to date, é do início do ano até agora. Então, a gente está olhando de 1º de janeiro até o momento atual. O real em relação ao resto dos emergentes, a diferença deles aqui é contra o dólar, qual moeda se desvaloriza mais. Então, a gente repara ali que o yuan chinês e o rubio russo valorizaram em relação ao dólar, a cesta das outras moedas de países não emergentes valorizaram bem mais do que o dólar. E se a gente está olhando dólar contra países emergentes só. A partir do peso chileno, rende sul-africano, lira turca, sol peruano, peso mexicano, peso comombiano, peso argentino e real brasileiro, todos ali desvalorizaram mais do que o dólar, então, em relação ao dólar. Só que o Brasil está em penúltimo ali, está só perdendo para a Argentina em termos de pinta pior moeda do ano. Quando você pega o ano passado até esse ano, a gente até ganha da Argentina. Isso a gente está olhando só de 1º de janeiro agora de 2021 até agora. Isso aqui que a gente está olhando. E um dos motivos disso aqui é a parte de fluxo cambial, que eu mostro para vocês todo mês como é que está aqui. Eu trago para vocês esse dado. Então, isso aqui é como que a gente está de fluxo cambial. A fonte desses dados vem da Bloomberg, o relatório elaborado pela Eleven. Então, repara que, como a gente falou no último relatório, a gente tinha ali no início, em março de 2020, muito dinheiro saindo do Brasil. No geral, a gente tinha um saldo muito negativo. a partir de outubro e novembro é que outubro começou a subir e novembro teve um pico gigantesco dezembro e janeiro muito bom. E aí veio a instabilidade política, nossa segunda onda, vacinação, interferência estatal começou a cair de novo. Então, só nesses últimos três meses aqui a gente conseguiu fechar o ano passado positivo. Compensou o prejuízo dos outros meses inteiros e agora voltou a sair dólar daqui. No gráfico de baixo, a única diferença é quando você olha mercado primário e secundário. Qual é a diferença disso aqui? Em azul claro está o mercado primário, ou seja, isso aqui é IPO, oferta primária, a primeira vez que a empresa está oferecendo ações na bolsa, ou é a primeira vez que aquela empresa está colocando uma debênture, algum instrumento para captar dinheiro ali dentro. E follow on, que é uma empresa que já existe, que já tem ações ali, ela não está vendendo ações ali no mercado entre os atuais acionistas, mas ela emite novas ações para captar mais dinheiro para pôr dentro da empresa e diluir aquele capital do sócio. isso é mercado secundário, primário, desculpa. Secundário é negociação, então você está comprando ação de alguém na bolsa, igual você vai lá normal, você vai lá no seu home broker, no seu aplicativo e compra ações como qualquer outro fundo também faz isso. Então, no primário, até que em fevereiro entrou dinheiro, ou seja, o saldo foi positivo, mais entrou do que saiu porque teve ali um saldozinho de gente fazendo, obviamente, sem primário é positivo, mas foi menos positivo do que o negativo do secundário. Porque é investidor investindo em follow on ou IPO aqui no Brasil. Então, basicamente, isso aqui. Quando a gente olha aqui também o saldo, olhando primário e secundário, que agora já não é mensal, a gente está olhando ano a ano. Desde 2004 até agora, 2021. Repara ali, foi ficando muito positivo até 2007, 2008 ficou negativo, aí 2009, 2010 veio outra porrada muito positiva, 2011, 2012 caiu, estava naquela época também do resto do mundo com aquela instabilidade de pós-crise do subprime nos Estados Unidos. Aí veio 2013, 2014, 2015, ainda muito dinheiro entrando no Brasil. Aí 2016 voltou a cair, 2017 subiu de novo, veio impeachment da Dilma. caiu, 2018, 2019, obviamente, depois do impeachment, qualquer investidor estrangeiro fica preocupado, ah, mas o impeachment da Dilma foi ruim? Não, não é isso, é porque eu não falo que foi ruim nem que foi bom. Mas não é que o estrangeiro ele fica observando, fica com medo, vamos ver o que esse pessoal vai fazer, se a gente vai começar a pôr dinheiro ali de novo. Observou, realmente estavam arrumando a casa a equipe do governo do Michel Temer com o Henrique Meirelles no Ministério da Fazenda, que hoje é o Ministério da Economia, e o Willem Goldfunk no presidente do Banco Central. E aí 2020, 2021, estava voltando a entrar dinheiro aqui. Então 2021 a gente tem que ver se vai, porque no momento, graças a um janeiro muito positivo, estava positivo, mas vamos ver se isso vai continuar. Ele começou a virar essa chave, essa curva de novo. Plano de economia real aqui, pessoal, estamos acabando, essa parte do Brasil aqui. A taxa que a gente tem que olhar para a economia real também, a gente olha para PIB e desemprego. A economia é algo toda conectada. Por mais que o mercado financeiro seja o universo à parte, em algum momento isso aqui se conecta. Se a gente não tem renda, não tem emprego no país, não tem crescimento de PIB, fica muito mais limitado o crescimento de qualquer negócio, de qualquer empresa, de qualquer bolsa, de qualquer tipo de investimento nesse país. A taxa de desemprego caiu no quarto trimestre para 13,9%. Lembrando que ela estava ali no segundo trimestre, julho, agosto, setembro, estava em 14,16, caiu para 14,3, 14,1, 13,9. Então, assim, foi melhor do que esperava. O pessoal achava que não ia cair assim, não. Mas mesmo assim, é absurdamente alto, tá, gente? É muita gente desempregada, infelizmente. Então, por isso que a gente tem muita capacidade ociosa e não tem inflação de demanda. A taxa média de 2020 foi 13,5%, quando a gente pega 2020 inteiro, todos os trimestres. A maior já registrada desde o início da série, em 2012 para um ano, né? Então, um ano inteiro manter uma taxa média de 13,5%, que é o maior desde 2012, quando começou essa série. Em 2019, antes da pandemia, estava em 11,9, né? Ela chegou a 13,14 ali no governo Dilma, estava vindo caindo, né? Tentando recuperar isso pouco a pouco, tá? Então, hoje a gente tem 840 mil pessoas desempregadas a mais do que em 2019, né? O que é preocupante também, mais um dado, é que os candidatos a emprego hoje são muito menos do que antes da pandemia. Então, o que isso significa? É aquele pessoal que está meio que desanimando, entendeu? Falar, desisto, vou trabalhar informal, vou fazer outras coisas, porque não vou nem procurar emprego mais, tá? Nem me candidato mais para emprego. Então, basicamente, isso aqui. Esse aqui é um gráfico mostrando também a taxa de desemprego lá desde 2013, estava ali em menos de 7%, veio subindo, ali bateu 13, veio caindo, 13 em 2016, tá? Veio caindo ali para 11,9, como eu falei, e subiu agora de novo para acima de 14, e agora voltando para 13,9%. Basicamente isso aqui. Outro dado de economia e raio importante é a venda ao varejo, que está péssima, né? Diferente do resto do mundo, os Estados Unidos voltou a ficar muito forte agora em dezembro, janeiro e fevereiro, recuperação econômica aparece que está realmente acontecendo. Aqui no Brasil, você observa que está abaixo de zero, que estava acima de 6,9%, crescendo 6,9%, 9,1% de janeiro e fevereiro, veio pandemia, despencou, obviamente, né? Recuperou, mas agora está de lado e até caindo, né? Repara isso aqui. Para quem trabalha no varejo sabe que os meses, dezembro foi até razoável, mas novembro horrível, janeiro horrível, tá? Quando a gente pega isso e ainda desconta pela inflação ajustada pelo IPCA, está pior ainda. Isso, obviamente, se você compra empresas de varejo ou é do ramo de varejo, tem que se preocupar, tá? A produção industrial, quando a gente olha aqui agora, vendas ao varejo, são as pessoas consumindo. Produção industrial, o quê? Produção industrial, ou são empresas comprando, ou é produção industrial para exportar para o exterior. Isso aqui realmente teve uma recuperação em V, como a gente viu aqui. É por isso que a gente tem, como eu falei para vocês, não tem inflação de demanda, não tem IPCA, a gente olha aqui, vendas ao varejo é um dos sinais isso aqui, mas tem GPM muito forte, que é essa parte aqui de produção industrial, tá? Bolsa em geral, o que a gente viu, né? Nos últimos 30 dias, ela caiu 4,4%, né? Quando a gente pega de 17 de fevereiro a 17 de março, foi de 115 mil para 110 mil pontos. Em dólar, ela caiu 6,19%, por quê? Porque o dólar apreciou ainda mais, o real depreciou e o dólar apreciou. Então, em dólar, a Bolsa caiu de 21 mil pontos para 19,7 mil pontos e isso dá uma diferença de 6,19% negativo, tá? E agora em fevereiro, então, fechando janeiro e fevereiro, a gente tem o segundo mês consecutivo de retornos negativos, né? É um contraste do que foi um ótimo desempenho ali em novembro, dezembro, que a Bolsa subiu para caramba, né? Só que quando a gente olha nos últimos 12 meses, né? Por que que agora vocês observam, se vocês pegarem o nosso vídeo de atualização de carteira do mês anterior de fevereiro, estava horrível nos últimos 12 meses. Por que que agora, de repente, a Bolsa caiu nesse mês e ficou super positivo aqui? O que agora a gente está pegando nos últimos 12 meses é de março a março, que é onde a Bolsa despencou, teve aquele tanto de circuit breakers lá, caiu para 74 mil pontos, até menos do que isso em alguns momentos, né? E agora voltou para 114 mil. Então, quando a gente olha em real, a Bolsa subiu 52,82% nessa janela de 12 meses, pegando de março a março. Obviamente, essa janela tem esse viés fortíssimo, né? Que pode até ser desconsiderado, porque está pegando o topo do fundo do poço da crise ao momento atual, né? E ninguém acerta o fundo e topo. E em dólar, você tem também uma valorização de 43,66%. Fala isso de Ibovespa, tá? Principalmente de Ibovespa. Você pode olhar o Ibovespa ou o IBX. Aqui eu estou olhando o Ibovespa especificamente para olhar a Bolsa em geral, que é o principal índice brasileiro, com as 70, mais ou menos, maiores empresas do Brasil, que é meio concentrado ali, meio não, bastante concentrado em grandes bancos, em commodities. Está começando a mudar um pouco o perfil dessa Bolsa, entrando ali Magazine Luiza e algumas outras empresas que são diferentes, tendo um peso mais relevante ali. Quando a gente olha o índice de Small Caps, que é o SMLL, ou quando você olha o ativo ETF, que é o Small11, SMAL11, é diferente o termo. Quando você olha isso aqui, seria, se você for olhar para o ETF, é o Small11 e aqui é o BOVA11. Seria mais ou menos isso aqui, tá? Nos últimos 30 dias ele caiu um pouco menos, tá? 1,44%. e nos últimos 12 meses caiu 56%. 56%? Não, subiu 56%, desculpa. Estou errado. Isso aqui é positivo. Igual ali, aconteceu com o BOVA11, aconteceu também com o Small11. 12 meses, deixa eu conseguir isso aqui. Então, basicamente, isso aqui. O Ibovespa, quando a gente fala em preço-lucro, em 12 meses projetado, o que é preço-lucro? Você pode olhar preço-lucro de uma empresa ou das principais empresas que estão no Ibovespa para isso. Então, você pega quanto que custa a ação daquela empresa ou quanto que custa a empresa como um todo, dividido pelo quanto que ela gera ou distribui de lucro, tá? Quanto que ela está gerando de... E depende de como é que você está olhando esse preço-lucro. Se é geração de caixa, se é lucro, se é distribuição de dividendos, etc. Existem formas diferentes de fazer isso aí, mas é o lucro real dessa empresa, tá? O lucro líquido mesmo aqui que a gente está olhando sobre o preço, né? Então, o que significa isso? Que, teoricamente, se o lucro dessa empresa se mantiver nesse mesmo patamar, obviamente, ele pode crescer muito ou pode cair, né? Essa empresa se paga só com o lucro dela se repagando e você continuando com o ativo na sua mão nesse tanto de tempo. Então, um preço-lucro de 13,7 significa que você vai repagar esse investimento só com lucros em 13,7 anos. Obviamente, todo mundo espera que quando você faz um investimento assim, você espera que ele cresça para você pagar em menos tempo e, além de se pagar com o próprio lucro da empresa, essa aqui é que a ação valorize também. Então, não é só isso aí, tá? Mas assim, para você entender. Então, hoje, depois dessa correção que teve em janeiro, repara aqui que o preço-lucro veio desde 2005, isso aqui. Teve um pico muito forte ali em 2008, antes de uma crise, bateu quase 19 vezes. caiu bastante, para 7 vezes ali, mais ou menos, 7 vezes lucro, 7,5 vezes lucro em janeiro de 2019. Veio subindo, veio subindo, veio subindo, teve ali a queda muito forte de novo para em torno de 10 vezes lucro ali no auge da crise, 10, 9 vezes lucro. Subiu de novo, bateu ali quase 19 vezes de novo, 18,5, nessa época, se vocês verem nosso vídeo de atualização aqui de dois meses atrás, a gente estava preocupado. e caiu agora para 13,7 vezes lucro. Tem uma média histórica desde 2005 de 12,8 vezes lucro, ou seja, ainda está um pouco acima da média, mas já depois dessa quedinha deu uma corrigida, porque lembra, como o preço está no denominador aqui em cima, se esse preço cai ou o lucro sobe, um dos dois, esse preço-lucro diminui, que é o que a gente quer, a gente quer comprar empresas com preço-lucro menor. Essa é a perspectiva. Lembrando que também nessa questão do índice Ibovespa em geral, só a Petrobras representa 8,8% do Ibovespa, ela despencou 18% em dólares só em fevereiro, por conta dessas interferências, tudo isso que aconteceu. E quando a gente compara aqui o mercado brasileiro, primeiro comparando entre setores, índices setoriais, e depois comparando entre grandes empresas aqui, Blue Chips, como é que elas estão primeiro na semana, depois como é que elas foram em março, o mês inteiro, o mês até agora, até dia 12, que foi a última vez que eu peguei isso aqui, da parte de macro research, do time de research do BTG Pactual, como é que foi em 2021 e como é que foi nos últimos 12 meses. Então, 2021 de janeiro até agora, últimos 12 meses aqui. Você observa aqui que entre setores, na semana, o mercado imobiliário deu uma melhorada, utilities também, que tem a microenergia e as small caps, o resto tudo caindo. é dividendo, fundo imobiliário, imobiliário é diferente de fundo imobiliário, imobiliário é incorporador, são as ações. O Ibovespa, indústria, materiais básicos, consumo e finanças. Quando você olha em 12 meses, o imobiliário é o único que está negativo ainda, o resto ainda estão todos positivos. Quando você olha 2021, está tudo negativo, os únicos que estão positivos é indústria e materiais básicos. Basicamente, isso aí. em março, tudo positivo, menos fundos imobiliários estão caindo. Quando a gente olha aqui as Blue Chips, as principais e maiores empresas da Bolsa Brasileira, na semana, Petrobras subindo, 3,5, mas ela voltou a cair de novo, depois desse dia 12 aqui, porque ela despencou depois daquilo ali, então qualquer subidinha dela era visto como positivo ali. o restante todas caindo. Quando você olha 2021, no ano desde janeiro para cá, praticamente todas caindo. Só positivo, a gente tem Suzano, que é exportadora, tem a ver com dólar, Vale também muito exportadora, tem a ver com Suzano, papel e celulose, Vale, minério de ferro, também com morte e dólar. E JBS também exportadora, ou seja, em 2021 as que estão subindo até agora são as exportadoras que estão atreladas ao dólar. E quando a gente olha em 12 meses, estão todas positivas, exceto o bendito Banco do Brasil, que está muito barato, está quase de graça esse banco, mas com razão. Toda hora aparece uma novidade nova que tira nossos poucos cabelos que restam aqui. Haja minoxidil para aguentar nesse país. Uma coisa interessante que eu queria mostrar para vocês é que repara, em amarelinho está o índice de fundos imobiliários, está o BFIX aqui, os fundos imobiliários. Em azul, claro, o índice de ações, small caps, empresas, e em azul escuro, o IBOV, IBOV, a empresa de empresas também, empresas maiores. Mas o que eu queria chamar a atenção aqui, reparo tanto que desde março de 2020 tudo caiu, foi recuperando e de repente o IFIX ficou de lado desde então. Obviamente isso tem motivos, shoppings fechados, hotéis não está tendo ocupação, etc., mas outras classes, tipo fundos de CRI, de papel, fundo de gapão logístico, fundo de incorporação, estão indo muito bem. agora com o aumento do custo dos fundos de desenvolvimento que estão incorporando, isso fica pior, obviamente, mas você vê que ficou muito para trás, é um desconto que não é tão normal isso aqui. Então pode ser que isso aqui em algum momento, para quem está comprando ainda, tenha uma oportunidade e isso vá se valorizar, principalmente porque historicamente, quando a gente olha o IFIX contra o Ibovespa, no Brasil, até nos Estados Unidos também, os REITs lá também, se valorizam mais do que a própria bolsa, dependendo da janela que você está olhando. mas no Brasil, se você pegar em 20 anos, quem ganhou mais dinheiro foi Ibovespa, Bolsa ou IFIX, fundos imobiliários, foi IFIX. Incrível que pareça. Taxa de retorno, a gente olha aqui, o Ibovespa contra a NTNB, ou seja, contra a inflação, desde 2016, então o Ibovespa vinha ganhando, agora a inflação cruzou essa curva e está ganhando. Então, para a gente finalizar aqui a aula, os dois slides mais importantes. Reflexões e perspectivas. Então, que na prática, o que significa isso tudo? O que a gente tem de perspectiva aqui? A alta da taxa de juros e da inflação, que deve chegar ali em 5% e 6%, vai afetar o fluxo brasileiro para ações. Então, porque a gente tem uma taxa de desconto em valuations diferente, principalmente olhando para o juro longo, vamos ver como é que vai ficar esse juro longo, depende daquela curva que eu falei para vocês. Questão de custo de oportunidade, aquela pessoa que fala, vou investir em renda fixa pagando 6% ou vou arriscar aqui nessa fundo imobiliário que pode me dar 10%, por exemplo, entendeu? E ele, às vezes, o brasileiro que tem a cultura rentista, ele prefere isso. A questão é se isso vai afetar muito ou pouco, mas que afeta alguma coisinha, afeta. Teoricamente, pouco. Grandes gestores, até tipo o próprio Stuberger, aqui da Verge Asset, que é um dos maiores gestores de multimercado do Brasil da história, afirmam que mesmo com juros neutros, ou seja, até assim, passando um pouquinho da inflação, ou batendo com a inflação, que é um juros de 5%, 6%, quem sabe até 7%, ainda seria uma política monetária estimulativa. Só que algumas coisas me preocupam, eu tenho dúvidas se será que isso não afetaria mesmo. Por quê? E ainda assim, eu acho que isso, por mais que, como eu falei para vocês, não faz valor, mas pode fazer preço, pode gerar turbulência de curto prazo. O brasileiro tem uma cultura de rentista, de poupança, de selic, de CDI, de CDB, com razão que a taxa de juros era muito alta, que já está nele, eu não sei se ele realmente pegou essa cultura, espero que sim, de investir em ativos de verdade, que vão te gerar lucro e não só te pagar juros de dívida. E o outro risco, o terceiro risco que me preocupa é esse tipo de turbulência, se tiver alguma turbulência interna, por mais que a gente saiba que isso é temporário, isso gera um efeito de sudden stop do capital estrangeiro. Sudden stop, deixa eu até botar isso aqui entre aspas, que é quando o capital estrangeiro resolve sair do país, ele sai de uma vez e para, é aquela história, até para o capital estrangeiro é assim, a bolsa que o pessoal fala, sobe de escada e desce elevador. A volta do capital estrangeiro é a mesma coisa, ele vai botando o pezinho na água e vai sentindo, vai subindo de escada, mas quando ele para é sudden stop, ele tira o dinheiro e fica um tempão sem voltar aqui. Isso já aconteceu algumas vezes e acontece muito com países emergentes, existem até trabalhos científicos de economia estudando isso aqui. Outro ponto que é importante a gente ver é que a recuperação provavelmente será mais lenta e a economia real vai sofrer muito. Isso é difícil você observar, você observa que o mercado está descolado da economia real. Você observa nos últimos meses e tudo bem que nos últimos semanas a bolsa deu uma caída, mas em geral nos últimos meses você pegar desde março também só subiu muito forte de volta enquanto a economia real você viu um desemprego alto, o pessoal desesperado, um monte de negócio fechando, enfim, então a gente tem que ver isso aí. Então assim, se a resposta é para a pergunta de cima, a primeira pergunta aqui, se a questão é se isso vai afetar pouco ou muito é o que vai interferir aqui. Se você acha que vai interferir pouco é o que a maioria do mercado acredita, apesar de uma alta volatilidade que pode acontecer, o curto e médio prazo preocuparia menos por conta da taxa de inflação. Só que ainda assim o longo prazo preocupa porque a gente vai ter essa economia real recuperando lento, não vai ter muita reforma estruturante porque a eleição de 2002 vai estar, 2022 provavelmente vai estar aí e dificilmente alguém faz reforma nessa janela, dívida pública com percentual do PIB alto, esse câmbio atrapalhando, enfim, o longo prazo preocupa, o curto e médio prazo a princípio não preocupa, acho que vai ter um momento bom de bolsa brasileira, obviamente, isso para a gente tanto faz, a gente ganha dinheiro em qualquer cenário, só saber navegar em qualquer desse tipo de cenário aqui. Alguns momentos você usa para oportunidade, outros momentos você se protege, outros momentos você vai mais para o exterior, outros momentos você vai mais para cá, tranquilo, quem está seguindo a carteira aí não tem segredo, isso é facinho de fazer, facinho não, mas é simples de fazer. Então, só que no curto prazo isso não preocuparia, agora, caso vocês achem que isso vá afetar muito, isso preocuparia sim, e o longo prazo a gente vai depender de um monte de turbulência que a gente vai ver no meio do caminho, eu estou bastante preocupado com o, não é nem longo prazo, vamos dizer, médio prazo brasileiro, 2022 e 2023 principalmente. Resumo do nosso posicionamento, o que a gente tem feito na nossa carteira agora, não vou explicar exatamente quais ativos comprando, o que a gente está fazendo, mas assim, só para vocês entenderem, para já ajudar vocês especificamente, mas o que a gente está fazendo, a gente está aumentando a nossa reserva em renda fixa, por quê? A renda fixa não paga nada, não paga nada mesmo, e vai continuar não pagando nada, isso aí é reserva que a gente está fazendo, o que a gente está tentando fazer? Caixa para eventuais sangrias, ou seja, o mercado sofrendo, então você tem proteção para aproveitar, para fazer proteção para o seu caixa e aproveitar a oportunidade, quem não tinha disciplina de fazer esse caixa bonitinho, certinho lá no início da pandemia do ano passado, arrependeu para caramba, viu ali tudo sangrando na cara dele e não tinha dinheiro para comprar, e os ativos que ele tinha em bolsa que ele poderia ter liquidez para vender, estava tudo sangrando e ele não podia vender, então ele não teve dinheiro para comprar, então assim, o que a gente quer? Se preparar para eventual oportunidade se ela vier, nada garante que isso vai acontecer, só que a gente está vendo muitos sinais de certeza e muitos sinais de perigo no momento, então você tem três opções aqui para fazer caixa, a melhor opção é a opção 1 na minha opinião, que é essa opção aqui, que é o seguinte, vindo de renda própria ou de dividendos, então assim, você tem um dinheiro que você não precisou realizar investimento nenhum, não precisou vender nada, você tem sua renda própria do seu trabalho, do seu negócio, do seu salário, seja lá do que for, ou de dividendo de investimentos que você já tem, de empresas, de fundo imobiliário, seja lá do que for, sem precisar desfazer principalmente bons ativos. Opção 2, a segunda melhor para mim, é desfazer de parte dos ativos que já se valorizaram, por exemplo, você tinha uma ação ali de PetroRio, ela valorizou demais, você não quer desfazer dela, mas você topa desfazer de um pedaço dela, 20, 30, 50% dela, continua com ela ali, executa um pedaço que já valorizou muito e usa isso para fazer um caixa. A diferença é que quando a gente faz esse tipo de rebalanceamento, às vezes PetroRio ficou muito pesado na carteira, a gente vende e já realoca em outro tipo de ação ou fundo imobiliário, seja lá onde a sua carteira estiver desbalanceada, estiver menos daquele ativo que você queria ter mais. Nesse momento, a gente não vai fazer isso e distribuir para a renda variável e sem rebalancear e sem distribuir para a renda variável no momento. A gente quer mais é fazer caixa mesmo, deixar no caixa e esperar um pouquinho para ver o que é a melhor coisa para fazer. E opção 3, que na minha opinião é a pior, zerar a posição. Então, você tinha ali um tanto daquela ação, você vai vender tudo e vai ficar com caixa. Basicamente isso aí. Eu não gosto muito dessa perspectiva, a não ser se for de posições mais especulativas. São aquelas que a gente tem ali no nosso grupo 3 e na aba de especulativas na nossa carteira, para quem é assinante sabe do que eu estou falando, que a gente não quer ficar sócio daquilo ali para sempre. A gente só quer ganhar dinheiro de curto prazo mesmo e pronto. Então, subiu ali, vende, faz caixa e é isso aí. Não vamos prostituir a nossa estratégia com isso. E a segunda coisa que a gente vai fazer, além de fazer esse caixa um pouco maior, é ser ainda mais, como eu tenho pregado para vocês nos últimos 3, 4 meses, rigoroso na seletividade de escolha de bons ativos. Então, ativos, o que é que são bons ativos? É aquele tipo de empresa que é resiliente. Você viu que independente de crise, de economia, de etc., ela consegue navegar, ela tem caixa, ela tem outros tipos de serviço, de produto ali que ela consegue vender mesmo com tudo um caos. Tem diferencial competitivo que não é qualquer concorrente que chega e toma o lugar dela, é que é menos sensível à cicla econômica, é menos cíclica, aquelas questões de o juro está assim, a economia está assada, ela sempre está ruim, está bom, está ruim, está bom. Então, commodity é muito assim, segmento imobiliário, um pouco assim também, varejo, consumo muito, é assim também. Então, com essa cabeça, o que a gente faz? Se eu tenho ativo bom, que é bom de qualquer forma, e acontecer alguma correção, o mercado despencar, cair, alguma coisa assim, a gente está torcendo para isso, nesse tipo de cabeça. Estou torcendo por alguma correção forte para eu ter mais oportunidade para comprar esse tipo de ativo que eu sei que no longo prazo ele vale muito mais do que eu estou comprando agora. basicamente é isso aí. Segundo ponto aqui, dentro dessa seletividade rigorosa, foco mais em tendências estruturais, então assim, cuidado para não ficar girando demais a carteira, agora é a hora de rotation trade, agora é a hora de call ficar em casa, agora é a hora de abertura de economia, qual que é a empresa que vai bem se dá lockdown, qual é a empresa que vai bem se abre a economia, se sai lockdown. Qual tendência estrutural é o quê? O que daqui dos próximos 5, 10 anos isso aqui vai continuar forte? Saúde, tecnologia vai continuar forte, é uma tendência, isso faz parte do mundo e acelerou mais ainda, várias coisas nesse sentido, o que é tendência de mundo estrutural? E a gente usa esse rotation que eu estou falando de um segmento está melhor ou outro segmento está melhor, na verdade a gente tem uma posição bem ao contrário do mercado. Ah, esse segmento ficou bom, vai todo mundo comprar ele, é o que geralmente o mercado faz. A gente não, o segmento ficou bom, eu talvez vou realizar uma parte eu vou até vender se é um negócio que eu não quero ficar para sempre. Eu vou aproveitar momentos que o outro segmento que ficou ruim, o mercado jogou dinheiro para lá, eu gosto daquelas empresas ali, eu quero ficar com elas para sempre, eu vou comprar elas ou vou comprar mais delas para aumentar a minha posição naquilo ali. Então é isso que a gente faz, basicamente isso aí, eventualmente uma alta dessa aí de rotation a gente usa para uma saída para fazer mais caixa. Então como eu dei o exemplo da Petro Rio, por exemplo, subiu muito, teve um rotation para empresas de petróleo, então realiza um pedacinho, faz um pouco de caixa para a gente esperar ver o que vai acontecer com essa economia maluca que está acontecendo aí agora. Tá bom? Então é isso, daqui a pouco a gente continua na parte de mundo.